Música Matheus Anjos faz infiltração, Matheus Anjos botou na frente, Matheus Anjos! GOOOOOOOL! Vai pra cima, vai tentar o empate com a BC... Olha a bola batida de perna direita no quadro! É GOOOOOOOL! Música Jogo aéreo, Crispim, rapaz ele perdeu, Victor Bolt completamente aberto o caminho! Matheus Anjos e Gilson, vai sair o goleiro! Matheus Anjos driblou, pra fazer, pra fazer! GOOOOOOOL! Partiu em velocidade, cruzamento, Matheus Anjos de cabeça! GOOOOOOOL! Olha a chegada do Jamerson, deixa mais atrás, Matheus Anjos bateu! Avança, mas lento, Matheus Anjos! Agora sim, não consegue domínio, retoma o ABC, que busca o contra-ataque mais uma vez! Bola pro Alisson, belo drible, grande! Fabrício ou Matheus Anjos? Matheus Anjos bateu, espalma Felipe! GOOOOOOOL! Tá na linha da pequena área, vem cobrança no alto, desfio de cabeça e a... Correu Matheus Anjos, bateu por cima da barreira, passou MON! Recebeu bem, Matheus Anjos mandou pra área, Felipe! Clark Morgan 343, Morecamore Mutive Ball A swoim были gerados! Cicero Sets, sichiaos mal com�, Cicero Sotuss native, crookedades, ignade, prelim, communist! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Faz o facão Fábio Lima, recebeu Deu um toque na bola Vai... Opa! Matheus Anjos pra Romário Tentativa com o Tonio Anderson Voltou com o Matheus Invadiu a grande área Vem mais ABC A batida cruzada Pega Pharaoh Tem 36 O Guarani também tem 36 O Minasol 35 5, tá tudo embolado E aí vem o ABC Com o Matheus Anjos, conseguiu fazer O primeiro corte, bate cruzado Espalha Fábio Lima com o Matheus Anjos, Paulo Sérgio Matheus, Matheus fez a finta Matheus fez bem a jogada, joga pra esquerda Matheus Anjos Dá até pra arriscar, dá até pra arriscar Pé direito, Anjos Tem espaço pro cruzamento, vem novo levantamento Vai sair o Diego Loureiro Saiu o bola, fica na área Matheus Anjos Coloquei bem mais atrás Consegue fazer a inversão, é boa a inversão Na ponta direita, Anjos faz o cruzamento Tirou o Roberto Voltou no Fábio Vitória e Ceará domingo no Barradão Às 6 da tarde Matheus Anjos No Fábio na 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui a cobrança da falta para o Botafogo. Lançamento fechado. Gol! O Rani Eric está jogando lá pelo lado direito. E a bola chega aqui no Matheus Anjos. Ele faz o passe. A bola espirrou. Voltou. Espirra o chute. O toque. A temporada do time titular e foi, juntamente com o Ferreira, por dentro e vem o Botafogo. Vem aí com o Matheus Anjos, para a Ronald, bateu para o golaço! Cinco na área do Botafogo. Cobrança do Matheus. Pequena área, tanque! O Rafinha está atrás. Zagueiros naquele corre-corre. Cobrança é feita. A bola na segunda trave. Vem o desvio de cabeça! Agora sim, outro cruzamento na trave! O Matheus Anjos! Cruzamento do Jefferson. Aí o Matheus Anjos meteu na trave, meu amigo.